E aí pessoal, vocês podem virar mais um vídeo aqui do canal Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar a importância pra vocês Que vocês tem que fazer em tempo de chuva pessoal Quando estiver chovendo aí na sua cidade pessoal Aí pessoal, no seu galinheiro você vai jogar cal pessoal Por que? A chuva molha aquilo tudo, lógico né E vermes vão lá, botam ovo E se a galinha comer aquilo, ela tá com vermes Então o que a gente tem que fazer? Prevenir pessoal Você vai jogar o cal, vai deixar ele uns minutinhos agir E depois você vai misturar ele no meio da terra, da areia Ou na cama que você tiver aí, das galinhas E assim vai tá matando aqueles ovos que os vermes botaram pessoal Mas lembre, você tem que jogar na parte que tá úmida Essa parte aqui do meu galinheiro, tá úmida, onde eu joguei olha Então eu vou misturar agora Já joguei o cal E vou misturar Só um minutinho aqui pessoal, que eu vou misturar o cal aqui E depois eu volto com vocês Prontinho pessoal, olha aqui ó Já misturei tudinho Lembre-se sempre de estar usando uma máscara Porque é perigoso Entrar em você, na sua boca Então foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Fui Tchau